Olá, boa tarde! 14 de maio, quarta-feira, e hoje o Redação Regional bate um papo saboroso com Fabrício Guerreiro. Ele é chefe de cozinha responsável por preparar as delícias que serão servidas nos camarotes da FIFA, na Arena Corinthians, durante a Copa. Seja bem-vindo ao programa! Obrigado! Que responsabilidade! E como que surgiu essa oportunidade? Conta pra gente! Na verdade, assim, foi bem tranquilo, foi feito por redes sociais, houve uma seleção por redes sociais, eu encaminhei meu currículo, fui selecionado, foi feita uma entrevista lá em São Paulo, junto com o pessoal da FIFA, e posteriormente foi feito um teste prático. Sim, e você concorreu com quantos candidatos, mais ou menos? 1.694, eu sou um dos quatro selecionados, e o único de Santos e do Estado de São Paulo. Nossa, parabéns pela experiência! E fala pra gente um pouquinho do seu cardápio que você está preparando. Então, o cardápio, na verdade, ele foi feito com muito carinho, levando toda a gastronomia brasileira, espanhola, utilizando todos os países, na verdade, que vão estar na Copa. A minha específica é japonês, é a parte oriental. Infelizmente, eu não tenho como te divulgar esse cardápio específico, porque o segredo do Estado, na verdade, foi fechado pra não ser divulgado. Tô com essa restrição, mas eu te garanto que vai ter muita coisa legal, a gente vai ter gastronomia molecular também, são coisas mais diferenciadas. Sim. E quantas pessoas foram parte da sua equipe? O operacional inteiro são mais de mil pessoas. A minha equipe específica oriental é em torno de 100 a 150 pessoas. Você que escolheu essas pessoas? Na verdade, houve uma seleção da mesma forma que eu, eu não conheço ainda essas pessoas, vou conhecer agora, na próxima semana. E Fabrício, fala pra mim quem vai experimentar essas delícias? Na verdade, assim, são sete camarotes no total. A gente tem desde o camarote básico, que é popular, até o camarote da Dilma Rousseff, que na verdade seria o mais gostoso. Sim. Eu acho que ela deveria ir no popular, mas infelizmente, por questão de segurança, vai ficar. Servir a todos os gostos, a todas as pessoas, sem discriminação. Todos. E algum preparativo especial pra encarar toda essa maratona? Com certeza. Eu acho que desde o preparativo de cozinha, você tem que treinar diariamente, especializações, que eu já tenho. A parte de yoga, eu acho que é fundamental estar fazendo diariamente, principalmente pra relaxamento, porque é um nível de estresse muito grande. Uma cobrança, né? A previsão de público, os quatro primeiros jogos, é 30 mil pessoas. E se chegar, se o Brasil, graças a Deus, se o Brasil chegar e ele vai chegar, a previsão é 45 mil pessoas pra oitava de final e semifinal. Então o trabalho é pesado. Extremamente pesado, extremamente pesado. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta a conversar, Fabrício, porque agora chegou o momento das notícias do dia. A Ponte Pense, um dos cartões postais de São Vicente, completa 100 anos no próximo dia 21. Pena que os moradores da cidade não têm muito o que comemorar. As obras que tiveram início no ano passado para melhorar as condições do equipamento, não terminaram dentro do prazo. E com o trânsito impedido no local, há quase um ano e meio, sobram reclamações. Nós estamos empurrando, não comprando material pra poder vender, porque não tem como comprar, né? E estamos sobrevivendo, assim, empurrando, vai. Nem conseguir vender a loja, vocês não conseguem? Não estamos conseguindo, porque nós estamos com essa placa desde janeiro. Estamos em três ou quatro imobiliárias, porque ele quer passar pra frente, ele não está aguentando. Vendo o fornecedor cobrar, ele não tem condições de pagar. Assim que a ponte foi fechada, em junho do ano passado, a previsão era de que as obras durassem, no máximo, um ano. Mas esse prazo não foi cumprido, porque foi preciso readequar uma peça que dá sustentação aos cabos de aço. E isso não era previsto nem pela prefeitura e nem pelo governo do estado. Agora, o que se espera é que a ponte seja entregue em novembro deste ano. Tiraram o posto policial de lá pra cá, então ali ficou um ponto, assim, bem propício pra que os caras se aproveitem de assaltos, pegar pessoas, assim, em defesa, entende? Eles chegam, tomam o que tiver e saem andando mesmo. O prefeito de Santos visitou as obras do hospital Conselheiro Nebias. Paulo Alexandre Barbosa anunciou outros investimentos na área da saúde na cidade. As obras estão se desenvolvendo em ritmo acelerado. Nós temos mais de 100 homens permanentemente trabalhando e a prefeitura, nessa obra, que é uma obra muito importante para a cidade, estabeleceu as datas marcos. Ou seja, a cada período de obra, a empresa é obrigada a cumprir algumas etapas que são importantes para que a gente tenha garantia que no prazo final ela será entregue sem atraso. O hospital vai contar com 223 leitos, sendo parte deles destinados à maternidade. A previsão de entrega das obras é para o segundo semestre do ano que vem. A previsão de entrega das obras é para o segundo semestre do ano que vem. Dez meses de obra, no ano que vem nós estaremos entregando essas 10 unidades e a UPA Central começa a funcionar no início de 2015. Fabrício, você é formado em jornalismo, não é isso? E como descobriu a gastronomia? Na verdade é assim, eu me formei em jornalismo, fui fazer CCI em Água de São Pedro, no Senac, que é cozinheiro-chefe internacional. Para poder saber melhor, conhecer melhor a gastronomia em si, no conteúdo prático, para poder começar a escrever sobre gastronomia. Porém, na época, era muito, isso há 10 anos atrás, era muito fraco a parte de mídia e acabou não rolando, acabei me apaixonando pela cozinha e estamos aí já há 10 anos no mercado. E fala uma dica para quem quer se tornar um chefe de cozinha. Ter criatividade, eu acho que é fundamental, ter responsabilidade e ser muito focado. Hoje, infelizmente, a gastronomia não é aquele mar de rosa que todo mundo acha. Sim, tem que se especializar, tem que estudar, não é só cozinhar. Na verdade, para você ter uma noção, eu estou há 10 anos já no mercado, já passei por vários resorts, vários empreendimentos grandes, de grande porte. E atualmente voltei para a escola, na verdade, voltei para a Unimonte, aqui de Santos, para estudar gastronomia. Sim. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de futebol, quem leva o título na sua opinião? Espero que o Brasil. Padrão, eu sou 100% brasileiro. E quem ameaça o Brasil? Eu acho que Portugal é uma ameaça forte, a Argentina, os hermanos, é um problema bem sério. Mas eu acho que o Brasil está bem preparado, o Filipão fez uma escalação excepcional, eu acho que vai rolar bem. Estamos todos na torcida. Com certeza. Espero que o Brasil chegue. Todos esperamos. Com certeza. Fabrício, muito obrigada pela sua entrevista, sorte, muito sucesso e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, agradeço a todo mundo aí da TV. E que você possa, com esse mix de sabores, de tudo, colocar um pouquinho da cultura brasileira nessa sua nova experiência que é a Copa, né? Com certeza. Estamos tentando, estamos brigando para chegar lá. É isso aí. E o Redação Regional de hoje fica por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês e amanhã estou de volta ao Mi 15. Tchau. 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 Tchau.